Eu imagino, por exemplo, a cabeça do Warren Buffett, quando ele foi evoluindo ao longo do tempo, e decidiu um certo momento que, beleza, eu preciso entender Apple, que era algo que ele falava prontamente, eu não vou comprar Apple, eu não vou comprar a empresa de tecnologia porque eu não entendo. Em um dado momento ele resolveu entender, por mais que a decisão não tenha sido tomada por ele, muita gente fala que foi outro gestor ali dentro, mas ele foi convencido de alguma forma a partir pra isso. E aí a minha dúvida é, vocês estão abertos a algum momento a falar, beleza, tem um dado setor que eu não acompanhava antes, e que eu me proponho agora a começar a estudar ele pra tentar entender porque me parece propenso a ser uma mudança estrutural, assim como foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Na bolsa, assim, não dá pra você cuspir pra cima que uma hora cai na testa, tá? Você tem que se manter humilde, ah, nunca vou fazer isso. Passa cinco anos, tudo mudou, e você vai dar lá, entendeu? Quanta gente não meteu o pau no Bitcoin, hoje lá, desenhamento, entendeu? Então, assim, é sempre bom você se manter humilde e falar, óbvio, vamos reavaliar, se achar que é interessante, vamos sempre avaliar, né? Eu acho que você manter esse espírito da curiosidade, de querer aprender, e se possível tiver alguma coisa pra visitar fisicamente, né? Porque essa é uma coisa... Não, exemplo prático, a gente teve na Embraer outro dia, por exemplo, visitando. Puta, visita espetacular, super legal, tal. É um negócio que a gente não investiria, mas estamos de cabeça aberta. Por que não, quem sabe, um dia, se tiver um preço escandalosamente barato... Se tiveram escandalosamente barato... Não, é verdade, porque... Tô quase convencendo ele. Eu acho que o preço... Mas duas perguntas a gente tá comprando sem ar. Voltando lá ao início, né? Você falou do risco. Exato, exato. Como você ter mais segurança na bolsa? Aquela receitinha de bolo lá, você não se alavancando, você sabendo o que você tá comprando, conhecendo a fundo, qualidade e tal, mas o preço é um componente fundamental. Então, eu até ia fazer uma observação aqui pro pessoal, porque vocês falaram muito sobre, cara, não é um lugar pra você enriquecer rápido, você é ganhar patrimônio rápido. E até, eu fiz uma simulação, vamos supor que você faça o curso de valuation do Barça, você faz cursos e cursos e cursos e você consiga ter a rentabilidade média do Warren Buffett, por exemplo, ao ano. 22, 23% ali ao ano. Pô, é uma boa rentabilidade média nesse nível, é excelente, né? E qual que seria, assim, uma multiplicação de patrimônio que vocês acham que muda a vida de uma pessoa? Tipo assim, pô, uma vez, duas vezes? Dez vezes, sim. Dez vezes é uma multiplicação de patrimônio que muda a vida, né? Tenho 10 mil, pô, mudaria pra 100 mil, já dá uma tranquilidade muito maior. Tenho 50 mil, mudaria pra 500 mil. Tenho 100 mil, mudaria pra 1 milhão. Se você tivesse a rentabilidade média anual do Warren Buffett, você levaria 14 anos pra multiplicar seu patrimônio por 10 vezes. Então, veja, se você tivesse a rentabilidade média de um dos maiores investidores da história, você levaria 14 anos pra multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes. Então, pô, será que pra você mudar de vida, você vai ter uma rentabilidade média anual muito mais alta que a do Warren Buffett? Ah, eu votei a do Jim Simons, né? Que é o gestor lá do Medalium, é isso. Que tem uma rentabilidade média anual e esse é o melhor fundo, né? Que historicamente entregou o melhor retorno do mundo. 40% ao ano. Você levaria 8 anos pra multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes. Então, nem se você conseguisse a rentabilidade média anual do melhor fundo de investimento do mundo, você mudaria de vida em 1, 2, 3, 4 anos. Ou seja, multiplicar seu patrimônio por 10. E aí tem gente que tá com 10 mil reais falando, vou mudar de vida em um curto espaço de tempo. Aí, esse 10 mil reais, você precisa multiplicar seu patrimônio por 100 vezes. Se você tivesse a rentabilidade média anual do Buffett, você levaria 26 anos. Aqui eu coloquei que a pessoa não tá investindo, né? É uma aplicação única, mas é pra você entender que, cara, não existe atalho. Não tem como você, ah, vou mudar de vida num curto espaço de tempo. Outra coisa que você precisa entender que quem abre espaço, ah, porque eu quero mudar de vida em 1 ano, você pode mudar, mas vai pra pior, né? Você tá comprando ativos extremamente arriscados. Então, se você quer mudar de vida em 1 ano, você pode mudar, mas tanto pro bem quanto pro mal. A grande verdade é o que a gente conversou aqui outro dia, né? Só muda de vida mesmo empreendendo ou trabalhando. É. Porque é o que vai gerar dinheiro pra você investir. Exatamente. Investir, você pode ter uma discussão toda, como várias vezes a gente tem, de, cara, como que você vai ter uma rentabilidade maior? Mas a rentabilidade maior não vai fazer você mudar de vida. Nenhuma discussão. E se alguém tá te propondo isso, tá bem errado. Aham. Exatamente. E quanto antes você entende isso melhor, né? Sim. Porque eu vejo muitas pessoas olhando pra grandes investidores e simplificando a história deles, falando, pô, esses caras ganharam tudo com o mercado. Mas tem o cara que recebeu já de herança, que vinha de família rica, tem o outro que tinha trabalhos paralelos, tinha o outro que empreendeu. Então, assim, não é uma coisa assim também, pô, o cara começou do zero no mercado só fazendo aquilo, mais nada. É muito mais difícil. É impossível. Não é. De jeito nenhum. E tem um ponto que se confunde muito, que é, às vezes, o trabalho dele é gerir o dinheiro de outras pessoas. Exatamente. E aí, como ele faz isso muito bem, naturalmente ele ganha muito dinheiro. Mas ele não ganhou o dinheiro, assim, ele não tinha 10 reais, ele foi investindo de 10 reais. 10 reais. Então, ele ficou bilionário. Trabalhou. Exatamente, boa. Uma pergunta mais na filosofia de investimentos de vocês aqui, que a gente fala, pô, a gente procura investimentos seguros. Inclusive, esse é um dos pontos que tá lá no Howard Marks, né? Que é o mais importante pro investidor, que é, ó, uma das coisas que eu mais gasto tempo no meu dia a dia, aqui da gestora, é estudando como não perder dinheiro. Então, 90% do meu tempo está dedicado em escapar das furadas. Os outros 10, a gente vê o que sobrou ali e aí a gente tenta buscar o que pode nos dar mais grana, né? Mas existem pessoas que cometem erros na hora de selecionar empresas seguras. Tem alguns erros, assim, que vocês veem as pessoas cometendo nesse início de montagem de carteira? Ah, tem um clássico, né? Que é a pessoa que prioriza o preço antes da qualidade. Esse é um clássico. Então, você olha assim, ah, minha carteira tá bem diversificada, mas só tem, assim, tipo, de IRB via varejo, Magalu, tudo que caiu, sabe? Tipo, Cognac, Americanas, tudo que, assim, ah, não, porque eu selecionei, porque isso aqui caiu X por 100, não tem como cair mais. Esse é o critério que a pessoa acha que é segurança, entende? Muita gente confunde, né? Caiu com o tá barato. Exatamente, caiu com o tá barato, né? Esse é um erro clássico. Um outro que, já até falei, inclusive, chegou na bolsa com mil reais e já vem com 50 empresas. É você querer mitigar esse seu medo, essa sua insegurança, né? O que, claro, se traduzir um certo desconhecimento no início. Já diversificando, pulverização, não é nem uma diversificação, é pulverização de carteira. Então, você não vai ver nem dividendo e nem a cor, também, da valorização de carteira, porque você tem um índice, né? E que controle que você vai estar fazendo ali, né? Não, obviamente que a pessoa não sabe metade das coisas que ela está investindo ali, né? Talvez ela tenha até sorteado o que ela colocou na carteira, né? Você lembra de algum outro erro? Eu lembro de dois, assim, que eu acho que são importantes também. O primeiro é a pressa. A pressa pra querer montar uma carteira logo. Então, o cara fala assim, pô, eu tenho um milhão de reais, vamos dizer, um cara que saiu de algum outro investimento, um cara que foi ejetado da renda fixa, né? E falou, agora eu sou obrigado a ir pra bolsa, vamos descobrir esse negócio de bolsa. Aí ele pega o um milhão e já, de preferência, diversificando em 50 ativos e põe tudo numa vez. Em um pregão, muitas vezes, né? Exato. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Mas, desculpa, só uma perguntinha, mas por que você acha que nessa ânsia de montar carteira, como é que essa pressa pode prejudicar a pessoa? Cara, eu acho que pagando caro é o primeiro deles, né? É não fazendo as avaliações corretas, tentando identificar o que é qualidade e nem o que são preços adequados pra esses ativos. Então, é humanamente impossível você avaliar tantas empresas num curto espaço de tempo e achar oportunidades em todas elas, né? E, assim, eu acho que uma outra coisa hoje, nessa era de excesso de informação, excesso de conectividade e tudo mais, é a pessoa dar ouvidos pra quem ela não deveria. Então, não ter as suas próprias convicções. Então, você pega esse início de ano, principalmente, tá todo mundo divulgando as oportunidades. Eu recebi e-mail de um bancão anteontem falando quais são as ações recomendadas. Eu falei, caramba, não me lembro de ter recebido nada parecido desse banco. Carteira de 10 ações recomendadas ali. É da semana ou do mês, pelo menos? Não, é do ano. Ah, do ano. Que é mais raro ainda, né? Mas muda mês que vem, mês que vem. É, mês que vem com a obra. E, assim, curiosamente, não tinha nenhuma das 10 que eu investiria. Olha aqui, olha que bacana. Que legal. E aí, o que a pessoa faz? Ela pega um compilado do que o banco recomendou, do que ela tá lendo no portal, do que o amigo no WhatsApp tá falando, do que o Research falou, vai lá e compra tudo. Então, ela não conhece nada do que ela tá comprando, mas aquela empresa de locação de veículo, aquela de sapato, aquela de não sei o quê, são bons investimentos. Então, porque falaram que é bom, né? Então, eu vou comprar. Esse é um baita problema mesmo, né? Porque o pessoal, ele enxerga, às vezes, carteira recomendada, principalmente, como se fosse um menu de opções. Tipo, ah, tem 10 ações lá, ele, ah, posso escolher 3 aqui, eu pego o outro menu, que eu fiz nobre mesa, escolho de mais 3, junto tudo. E tem um propósito, né? É igual um time de futebol, assim. Por exemplo, imagino que vocês montem focando em Previdência. Então, é um prazo muito mais longo. Tem outro que vai focar, sei lá, em Small Quer. Cara, é um risco completamente diferente. Se você juntar as duas coisas, não necessariamente você tá tirando o melhor dos dois mundos. Às vezes, você só tá piorando a coisa. Exatamente. É o que a gente fala, né? Às vezes, você pegou o atacante dessa carteira aqui, colocou lá na taque. Aí você pegou o atacante da outra carteira e colocou no meio campo. Pegou o atacante de uma terceira carteira e colocou na zaga. Tá o time com oito atacantes. Oito atacantes. Aí, tomar goleada quando o outro time vai pro ataque, meu. É, é exatamente isso. E aí, quando a pessoa faz isso, qual que é o efeito colateral? O mercado desaba e ela não tem a convicção pra comprar quando caiu. É. Que deveria ser o contrário, porque ela não conhece nenhuma empresa, ela não tem as suas próprias convicções. Tem convicção e não tem caixa, porque ela já colocou tudo. E não tem caixa porque já torrou tudo, né? O caixa deixa da coceira. O caixa, então... É, exato. Precisa alocar, precisa alocar, né? É mais ou menos por aí. E aí, pessoal? Pra encerrar, queria que vocês dessem aí três passos pra pessoa que tá começando a investir agora em ações e o que ela precisa fazer pra montar uma boa carteira de ações. Cara, busque conhecimento. Eu sei que é amplo, mas busque seu conhecimento por conta própria. Buscar conhecimento, hoje tá disponível em qualquer lugar, filtrando, obviamente. Tenha suas próprias convicções e dê o primeiro passo, cara. Eu acho muito importante, porque o que a gente conhece de pessoa que fica só na teoria, mas não tem coragem de apertar o botão no home broker, é impressionante. Então, assim, dê o primeiro passo. O erro vai ser inevitável. Você vai errar no mercado. Já tenha isso desde o início, que eu acho que você já se acostuma com essa possibilidade. O que você não pode é quebrar. Errar, você pode. Então, pra não quebrar, você não vai se alavancar, você não vai fazer coisa que você não tem experiência, coisas desse tipo. Mas, assim, dá o primeiro passo e cumpre a sua primeira ação. É importante. Engraçado, até uma analogia super... Não tem nada a ver, mas acaba trazendo semelhanças. O Amir Klin, que vocês conhecem, todo mundo conhece, uma vez perguntaram pra ele, eu tava até na palestra, né? Perguntaram pra ele, pô, o que você acha dessas pessoas que constroem barco, vão dar volta ao mundo, tal, e sempre ficam falando do projeto, não sei o que. Ele falou, olha, o que eu mais conheci na minha vida foram pessoas que... O cara sempre arrumava uma desculpa pra não botar o barco na água. Então, o cara construía, tinha um projeto, tudo certinho, mas na hora de soltar a âncora lá, era o que deixava ele com frio na espinha. Então, você não pode pensar muito nessas horas, sabe? Acho que chegou num ponto, já tem conhecimento, tem a segurança, vai e faz. Eu acho muito importante. E detalhe, né? Você não precisa ser um PHD em ações pra você começar a investir, né? Acho que desde que você minimize as possibilidades de você não cair no risco da ruína, começa, errar vai ser inevitável. Você aprende ao longo do caminho. Exato. A gente tá aprendendo até hoje. A gente comete erros e tudo mais. Leandro, então, pelo amor de Deus. Era isso, mas acontece que tá comigo. Claro, mas acontece que eu não. O que eu queria que as pessoas entendessem é que quando o bichinho do investimento te pica, você começa a perceber que é mais do que o que você imaginava no início. Não é só sobre ganhar dinheiro e ficar rico. É uma filosofia de vida. Às vezes você vai ficando até meio maluco do tipo, não, não vou comprar isso aqui porque eu poderia ter comprado três bancos do Brasil que teriam me dado dez reais de dividendos. Você vai ficando um pouquinho biruta também, mas é um vício do bem, né? Então, essa filosofia, ela tem o potencial de mudar a sua vida, como mudou a vida da minha família. Não é à toa que o nome da empresa chama Ações Garantem o Futuro. Então, mantenha isso em mente, né? De que existe um objetivo maior por trás. É você garantir um futuro, um conforto financeiro melhor se você achar que não dá tempo pra você, pras suas futuras gerações, né? O mundo estaria muito melhor se a gente não pensasse só no próprio umbigo. Mas o que a gente vai deixar de legado pras pessoas que a gente gosta e se importa, né? Perfeito. E acho que, segundo, uma coisa que o Fê falou é essa questão de ter coragem, mas ser cauteloso também, claro. Se jogue do avião sabendo pelo menos como abre o paraquedas, né? Então, tenha sede de aprender, enfim. São dicas clichê, mas que vão evitar que você saia do jogo muito cedo, né? Que você cometa erros ali que te tirem do jogo e que você não volte mais, né? Então, acho que prudência, com coragem, né? E sempre manter o foco no longo prazo é extremamente importante. Perfeito. Acho que você colocou, né? Pô, investimentos mudaram a vida da sua família, né? Total. Mudaram a minha, mudaram da vida do Leandro, não sei, da do Felipe, mas provavelmente também, né? Muitas das pessoas que estão aqui, né? Então, acho que é importante, mas tá alinhado com o trabalho também, né? Só que investir vai te garantir isso a médio e longo prazo. Então, entenda que isso não vai acontecer no curto prazo, mas se você casar trabalho com investindo com sabedoria, não tem como chegá-la daqui 10, 15 anos e a sua vida não estar minimamente muito mais confortável, muito mais tranquilo. É bem difícil isso acontecer.